Fala bonecada, tudo bem rapaziada? Marshall de volta aqui para o canal trazendo mais um videozinho Videozinho hoje top, aquele videozinho top daquele modo carreira com o West Ham que está ficando legal Eu estou gostando de ver o jeito que o West Ham está jogando, estou gostando de jogar com o West Ham Estou me habituando aos jogadores ali, está ficando da hora, mano Se você, assim como eu, está gostando aqui dessa série, já deixa aí aquele like e bora lá para o vídeo Não se esqueça também de ativar o sininho, de se inscrever e de me seguir nas redes sociais, beleza? Taca aquela intro monstruosa aí e vamos embora para o vídeo Bora para o nosso primeiro treininho aqui do vídeo de hoje, um treininho focado no nosso ataque, mano Coloquei o Ajete, o Chiesa e foi B, A, D, C, C, foi bem mais ou menos esse Gonzalez, moleque da base 16 anos, se liga, 16 anos e já está com 61 de over E eu acho que esse moleque vai me estar, hein? Então se liga rapaziada, como eu falei para vocês no finalzinho do vídeo anterior Jogo de 6 pontos logo de cara, mano A gente já vai pegar o Tottenham, páreo duro O Tottenham está na segunda colocação com 25 pontos E o West Ham lidera com apenas um pontinho na frente, mano E agora a gente vai ver o que vai rolar Se eu vou continuar na frente ou se o Tottenham vai nos ultrapassar Eu espero e vou dar o meu melhor Mas eu espero muito que consigamos a vitória Vamos lá para a entrevista e vamos ver como vai ser o desenrolar desse pré-jogo Aqui nesse classicaço, nesse jogaço, nesse páreo duríssimo que teremos agora Então vamos lá rapaziada, vamos começar a entrevista aqui do pré-jogo O West Ham United está numa sequência de vitórias Tendo vencido as últimas 5 partidas Vocês vão continuar assim contra o Tottenham? Cara, a sequência positiva vai continuar Estamos numa fase excelente e estou concentrado no sucesso a longo prazo Estamos numa fase excelente, né mano? É um prazer estar no comando dos jogadores em uma fase tão boa assim Da forma que jogamos, acredito que nossa sequência não deu tempo de ler o resto Cara, eu espero que a gente consiga, mano Vamos lá Você acha que deu uma balada no seu adversário? Cara, o Tottenham é um elenco fortíssimo Um elenco fortíssimo Eu acho que precisa muito mais do que uma boa fase aí Para abalar o elenco do Tottenham Nosso foco é treino e trabalhar duro Se eles... Ai, que cornetada, né mano? Se eles não estão comendo, deveriam estar A equipe toda foi muito bem, mano Nosso foco é treino e trabalhar duro, mano A gente vem treinando, vem trabalhando duro E vem conseguindo os resultados, né? Vamos ver qual que é a próxima pergunta Você acha que o Tottenham será mais agressivo do que de costume? Considerando que os dois times estão no topo da liga Cara, meus jogadores também vão jogar para valer Será difícil? Estamos bem preparados É isso, cara Meus jogadores também vão jogar para valer Vamos dar o sangue em campo, cara Eu quero muito esses três pontos Esse jogo de seis pontos é muito importante aqui Vamos lá Vamos para o jogo então, rapaziada Então vamos lá, rapaziada Para esse jogaço Para esse jogaço importantíssimo Eu vou de número um Eles vão de número dois E agora a gente vai ver Como é que vai ficar o time, mano Eu já vou deixar o time escalado Dessa formação que a gente está acostumado aí Para o segundo tempo, tá ligado? Que o Almada entra Mas eu já vou deixar ele começar como titular Então se liga Lendário, cinco minutos O tempo está bom Você já se inscreveu Se ativou o sininho Me seguiu nas redes sociais Deixou o like E o West Ham? O que você vai fazer, West Ham? Vamos lá, West Ham Vamos três pontos E aí, tudo bem? Sempre legal demais visitar Londres O London Stadium Ainda mais com o tempo bom como o de hoje Coisa rara na cidade Eu sou Thiago Leifert Tenho aqui ao meu lado Caio Viveiro Como sempre nos comentários Então tá aí, rapaziada Os dois times em campo Foco no Felipe Anderson Vamos lá, West Ham Vamos dar tudo, mano Vamos dar tudo Que o jogo é em casa É jogo importante Seis pontos, molecada Seis pontos em jogo Rola a bola A bola é nossa Olha o Tottenham Rodando, rodando, rodando E chegando Ah, não, não, não Nossa, mano do céu Quase que o Lucas Moura Abre o placar no comecinho, mano Quase, velho Ainda bem que ele errou O alvo Ainda bem O West Ham vem chegando Rice Olha a bola do Rice Ah, e se passa pro Sebastian Heller Ali seria uma boa Mas não deu Agora vamos segurar o Sissoko, rapaziada Vamos segurar o Sissoko Mandou pro Lucas Moura Ele é muito veloz Tem que tomar cuidado Olha aí O West Ham Vai deixando o Harry Kane sozinho Pode deixar o Harry Kane sozinho Se não, ainda bem que tava impedido, mano Já pensou se ele pega sozinho essa bola? Tranquilo Tragou Olha o Lucas Moura Roubou bem a bola E corre muito Corre muito É muito veloz o cruzamento Ah, rapaziada Tá difícil o jogo Tá difícil o jogo Tá embaçado, mano Escanteio pro Tottenham Vamos tomar cuidado Que eles tem o Kane lá Que é um excelente cabeceador Ainda bem que foi a bola aqui no primeiro pau Consegui afastar parcialmente Vamos tomar cuidado agora aqui Olha o som Sissoko Vertogen Vamos tomar cuidado Vai passar aqui Ah, errei o bote Errei o bote Pega o som Ah, o Kane Meu Deus Minha nossa senhora Quase de novo Quase de novo Fabianski tá salvando Tá mitando o Fabianski Vamos West Ham Vamos West Ham Não deixa o West Ham Isso Isso Ai, ai, ai Ai, 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 ai Mano Isso Boa Boa Vamos sair rápido Vamos sair rápido Será que dá? Será que cabe o contra? Será que cabe o contra-ataque? Isso Bolão Vamos Rice Isso Devolveu bem no Felipe Anderson A posição é boa Vamos Felipe Anderson Cortou pro meio Sebastião Heller Sebastião Sebastião Heller É o nome dele O Camisa 22 Abre o placar No contra-ataque Maravilhoso E a torcida vibra Jogada individual Do Felipe Anderson Na velocidade Ele olhou Sebastião Heller Chegando E colocou pra dentro Solta a pinha 1 a 0 Pra começar Isso daqui É muito importante Esse gol Olha o escanteio Escanteio pro Tottenham Como eu falei Eles tem bons cabeceadores A bola no primeiro pau Pelo amor de Deus Mano Vamos tirar daí Não vamos deixar não Não vamos deixar Pelo amor Vamos tirar Isso Boa Felipe Anderson Boa bola Boa bola do Felipe Anderson Já ligando aqui Com o Thiago Almada Olha o contra-ataque O Almada mandou um bolão Sebastião Heller Vamos Sebastião Heller Vamos meu irmão Vamos meu irmão Deu a cavadinha Mano do céu Quase que a gente consegue Marcar o segundo No contra-ataque Contra-ataque do West E o Heron tá mortal Hoje hein mano Olha o Tottenham Tentando a jogada Hum Mano Eu mosquei Eu mosquei Olha o Kane batendo Ah não Mano Não passou nem a agulha Puta merda Olha eu pensei Que essa bola ia entrar Cara Não sei nem como Que ele conseguiu finalizar Antes de eu chegar Cara Olha passou muito perto Final do primeiro tempo Um resultado bom Resultado ótimo Resultado excelente Pro West Até o momento mano 1x0 pro West Eu não vou mexer em ninguém Cara Não vou mexer em ninguém Se liga aí ó Três finalizações Contra cinco O Tottenham tá vindo pra cima Mas estamos conseguindo Se segurar Estamos conseguindo Não quero ficar na retranca Eu quero fazer mais um Pra dar aquela Aquela aliviada Pra gente jogar tranquilo E ganhar tranquilidade Vamos lá Vamos pro segundo tempo A bola já está rolando 1x0 pro West Olha o Tottenham chegando Rapaziada A jogada é boa Não é não Não é não Tá impedido Tá impedido Ufa Olha aí O Lucas Moura Está saindo hein Molecado Está saindo E tá entrando O Lamela Brajoso Ah mano Ah mano Boa Fabianski Boa Fabianski Cara o Fabianski joga muito Joga muito esse Fabianski Véio Cê é louco Uh Rapaz Kiesa fez o giro Fez o giro e partiu pra cima Vamos Vamos Kiesa Vamos Kiesa Opa Olha o Kiesa Cheio de graça Vamos West Ham chegando Demorei demais pra tocar com o Rice Carreguei muito e tomei o bote E perdi a bola Que porcaria Que porcaria Merda Caramba Véio Acredito que eu caí nessa jogada Véio Gol de empate pro Tottenham Molecado Olha aí cara Rodaram a bola Os caras criaram uma puta numa jogada Olha o som Sozinho Tava meio na cara Que eu ia tomar esse gol O Tottenham tá apertando demais O Tottenham tava vindo muito pra cima Vamos lá Vamos buscar Vamos buscar Eu vou fazer alteração aqui Vou tirar o Almada Que tá cansado Vou subir o Fornaus Vou tirar o Almada E vou colocar o Lanzini Beleza? Por enquanto Somente essa alteração Vamos lá cara Vamos lá Vamos buscar Vamos buscar o West Ham Mano eu não consigo Ai cara É uma coisa que me deixa puto Desde o FIFA 19 Eu não consigo selecionar O meu volante Eu não consigo Você apertar o L1 Mudar com Direcional Olha aí meus dois volantes parados Eu saindo com a zaga Eu não quero sair com o zagueiro Eu quero sair com o volante E eu não consigo selecionar o volante Tem hora que o FIFA parece que Fala assim ó Seu time vai parar de jogar Você não vai conseguir selecionar O jogador que você quer E o outro vai virar mano Puta eu não acredito Que eu tomei essa virada Olha aí rapaziada Fornaus Ai mano Que defesa E não era nem o Fornaus Era o Haller Vamos West Ham Vamos West Ham Boa bola Vai 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 mano do céu O Felipe Anderson perdeu o gol agora Manos não vai dar Vou tirar o Felipe Anderson Vou colocar ali o Jarmo Lenko Mas cara não vai dar mano Olha aí 90 minutos 2x1 E uma falta perigosa pro Tottenham Quem sabe no contra-ataque Vou colocar o time no ofensivo aqui Vamos tentar sair Tottenham acho que não quer nem finalizar mano Tottenham não quer nem finalizar Quer que acabe o jogo Nossa que saída horrorosa do Fabians Já era molecada Puta não acredito que eu perdi esse jogo Que raiva mano Ó ó Cadê Cadê eu mudando pro meu Ah mano Eu falo velho Eu falo mano Eu tô mudando pro meu Ai cara É isso que eu falo tá ligado É isso que eu falo Eu tava mudando Pro meu Pro meu volante E você viu né O consor fica ali nos dois É triste cara Triste Fazer o que Infelizmente Fui derrotado mano Fui derrotado Tottenham mereceu a vitória rapaziada Eles chegaram 9 Finalizaram 7 né Quer dizer Na verdade eles finalizaram 9 E acertaram 7 Eu finalizei apenas 5 Acertei 4 cara Tive a felicidade de fazer um gol Mas não foi o suficiente Vamos lá pra entrevista pós-jogo E Vou marcar com as consequências agora Felipe Anderson continuou arrebentando em campo Quão contente você teve Cara até quando eu perco é a mesma coisa Até quando eu perco é a mesma coisa A partida de hoje marcou o fim da sequência de vitória do West E o que você espera para os próximos jogos Cara eu tenho orgulho do que conquistamos Uma hora isso ia acontecer Deveríamos ter mantido É Uma hora isso ia acontecer né Não tem o que fazer Não se pode ganhar todas Não era possível durar para sempre Vamos continuar nos concentrando para a partida seguinte O placar refletiu com justiça o que aconteceu em campo Cara o Tottenham apertou Ele mereceu a vitória porque chegou mais Mas eu perdi gol Eu acho que estava mais para um empate do que para uma vitória do Tottenham Então eu vou colocar não muito Não muito Honestamente não Cometemos erros na partida e sofremos por causa deles Mas a diferença no placar não foi justa com a gente Vamos para o treino da semana então rapaziada CD, B, D, C E olha aí o Diogo que mandou aí Subiu mandou bem Subiu para 80 aí de overall Que é muito bom Então se liga molecada A tabela por enquanto está assim O Tottenham já fez o seu jogo posterior ao jogo contra o West Ham E venceu novamente e foi a 31 O West Ham está com 26 e o jogo a menos Que a gente vai jogar agora Estamos com 13 jogos e eles lá com 14 Então vamos mano É o seguinte 26 pontos a gente precisa da vitória Só que a gente vai jogar contra o Chelsea O Chelsea vocês estão ligados que é um baita time Apesar de estar aqui na 13ª colocação É um time embaçado mano É um time complicado de se jogar contra Cantê da Massa Tem o Willian Tem vários jogadores excelentes ali Espero sair dali com os 3 pontos Vamos lá para a partida então mano Sem muita enrolação Eu não vou para a entrevista Vou concentrado no jogo Beleza? Vou concentrado no jogo Não vou nem cortar aqui para vocês Vou de número 2 e eles vão de número 1 Vou manter o Almada ali tá Vou manter o Almada ali E o Lanzini eu vou colocar aqui Ele está aqui embaixo mano Preciso voltar ele Vou levar o Lanzini ali e boa Lendário 5 minutos Neblina E agora Vamos West A gente precisa vencer né mano Vamos perder duas seguidas Vai embaçar o Policite Monstro ali Doidinho para meter gol aqui Mas não vai meter ele gol aqui não Então vamos mano Então vamos Eu já vou cortando aqui rapaziada Depois dessa derrota amarga Dessa derrota amarga contra o Totten Eu esperava muito a vitória Ainda mais saímos vencendo para 1x0 Em casa mano Em casa Esse negócio está aqui ó Está na garganta Está de atravessado Então vamos lá Vamos pegar o Chelsea da casa deles aqui Vamos tentar fazer os nossos 3 pontos Olha o Fornauz A jogada individual saiu Ai cara Eu tentei ir para a passagem ali E não consegui o passe Não saiu do jeito que eu queria cara Ficou preso ali No meio da marcação E agora vem o Chelsea Vem o Chelsea Na velocidade aqui Tentando puxar o contra-ataque Vamos cercar Mokele Tenta ali Deu duro Deu bote Errou Vamos Ai eu tomei o corte Vai 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 Isso 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 Sai rápido Sai rápido Sai rápido Sai rápido Vamos Vamos Almada Vamos Almada Vamos Vamos meu irmão Vamos meu irmão Vai Isso Olha que bolão Ai não Não Olha aí rapaziada Vai ver bola na área Felipe Anderson A cobrança A cobrança Mokele Está ali Saiu de soco Saiu de soco Vamos Olha o Rice Coloquei o nome dos jogadores ali também Alguns de vocês haviam me pedido isso Almada Tentou a jogada Tentei devolver no Almada Não consegui Olha a bola no Pulisicic Nas costas do Mokele Mokele é rápido também Mano Mokele é rápido Não foi na dele Se liga Boa Renan Lodi Tira Arremesso lateral Aos 42 minutos Lá no campo de ataque Aqui Pro Chelsea Mano Pro Chelsea Vamos ficar esperto Jorginho Olha o Kanté Hum Mano do sol Jorginho Bora sair aqui Vamos Vamos Fecha 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 Vamos marcar direitinho Vamos marcar direitinho Ai que golaço Mano Ai cara Que golaço Que golaço Olha aí a jogada Cara Tentei fazer a marcação Certinha ali Mas aí foi Foi mérito Foi mérito Porque bateu bonito Bateu bonito Bateu bem Forte mesmo Melote fez um golaço 1x0 Pro Chelsea Hoje o vídeo Tá embaçado Hoje o vídeo Tá complicado Pra mim Olha o Lanzini Chegando Rapaziada Boa bola Sebastian Heller Isso Fez o corte Vamos meu irmão Vamos meu irmão Vamos Sebastian Heller Que momento Que momento Na hora certa O Sebastian Heller Consegue o empate Mano 48 minutos Comecinho aqui Do segundo tempo E o West Reimpata o jogo Mano Jogada do Lanzini Pro Sebastian Heller Ele fez bem o corte Ali ó E bateu forte Tá lá 1x1 Olha o West Tocando a bola Hum mano Boa bola do Heller Boa bola pro Heller Achou o Fornaus Vamos Fornaus Pro Heller Vamos o Heller Ai caramba Que defesa Que defesa Era pra gente ter aberto Olha a bola enfiada Por cima Pro William Ele vai chegar Ele vai chegar Ele é driblador Renan Lodi Já ficou pra trás Ainda bem que ele atrasou a bola O Pedro Se liga Vamos Ai mano Ai mano Pega aí meu Pega Isso Pega a bola gente Que difícil hein Que difícil Ai agora tomei Pelote Vai 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 Isso Essa nossa Essa nossa Isso Renan Isso Renan Vamos Vamos Felipe Anderson Boa bola Fornaus Na velocidade Vai Ah mano do céu Foi falta Caramba Quase que eu consigo sair dali Mano Estragou o contra-ataque Vai entrar Giroud hein rapaziada Vai entrar Giroud Tem que tomar mais cuidado ainda Eu não gosto do futebol do Giroud não Mas ele marca mano Ele é marcador Final de jogo rapaziada 1x1 cara Que vídeo mano Tá difícil pra mim esse vídeo aqui cara Tá difícil cara Contra o Tottenham A gente perdeu Contra o Chelsea Empatamos E é o seguinte cara Vamos ver lá que o Tottenham Tem a chance de dar uma disparada aqui Com esse tropeço nosso aqui Eu nem vou pra entrevista Que tá tudo muito igual tá ligado Finalizei mais Mas não deu Então é o seguinte mano Agora é o seguinte Chegamos aqui nas quartas de final Contra o Brighton mano Quartas de final da Carabao Cup Contra o Brighton E eu vou com esse time aqui mano Eu vou com o time reserva Porque o nosso time tá cansado mano Tá cansado Jogaram duas partidas muito importantes E eu preciso dar um descanso Pra alguns deles aí Então a gente vai jogar assim Com esse time que está aí Que vocês estão vendo Beleza? Lendário 5 minutos e o tempo tá fechado Cara eu preciso da vitória né mano 3 vídeos 3 jogos quer dizer Num vídeo E não ter nenhuma vitória aqui mano É horroroso né É embaçado Então West Ham Vamos lá Vamos lá Vamos acertar as jogadas Vamos colocar a cabeça No lugar Vamos focar E vamos vencer Então olha aí rapaziada Tá aí Já vou cortar Vocês estão ligados Vamos pro jogo A bola é deles É quartas de final da Carabao Cup Vamos lá West Ham Fiz uma falta aqui Que pra mim não foi falta mano Pra mim não foi falta Mas hoje tá embaçado as coisas aqui Tá embaçado Agora vem o Brighton O Brighton vem chegando Sai todo mundo Sai caramba Olha aí ó Não sai Não sai Fica lá Fica aí Fica lá parado Vai lá pra dentro do gol lá Tá aí Tá aí 1x0 pro Brighton Cara Olha o espaço que ele teve Pra pensar cara A zaga não saiu Falando que a zaga saiu Que golaço na gaveta Vídeozinho embaçado Pro Marshall hoje Olha o Brighton chegando Cruzamento Muito boa Tira de lá o goleiro A zaga imagina A zaga tá enroscada A zaga hoje tá embaçada pro meu lado Mano Hoje nada que eu tô fazendo tá rolando Mano Tem dia que Sabe aquele dia que não é bom de você jogar FIFA É Tem dia que é melhor não Olha o Wilshere Boa bola com o Haller Sebastian Haller tá jogando na ponta direita aqui hoje E tá dando conta do recado Tá dando conta do recado Sebastian Haller Fintou Trouxe pra dentro na hora do passe Eu fui desarmado Caramba mano O carrinho ali foi maravilhoso pros caras hein Acertou o momento preciso Olha o Agete Boa bola com o Haller Sanchez Boa bola com o Agete Vamos meu irmão Vamos meu irmão Aê Boa caramba Boa Tá lá o empate Agete empata 1x1 Cês tá ligado que é jogo único né mano Jogo único aqui na cara bocando E quem perde já era É eliminado Não tem jogo de volta Esse gol aqui é importantíssimo É importantíssimo A jogada saiu ali com o Haller O Sanchez meteu bem a bola ali E o Agete bateu cruzado 1x1 Olha aí rapaziada Chegamos aos acréscimos Nossa É tão difícil tocar onde eu apontei cara É muito difícil É muito difícil pra esse time Tocar onde eu apontei pra ele tocar velho Vai ser embaçado mano Vai ser embaçado viu Vai ser difícil Vamos lá pra prorrogação 1x1 contra o Brighton 1x1 contra o Brighton E não tem jeito mano Não tem jeito Se liga ó Finalizei 4 Os caras 4 Acertei 2 Eles 1 Eles estão tendo um pouco mais de pós de bola Mas tá complicado O jogo tá difícil Tá muito difícil Não é nem Cara é pênalti direto velho É pênalti direto Não tem nem Tem essa de De prorrogação não Não tem essa de prorrogação não Vamos Vamos Boa 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 Vamos Sebastian Haller Sebastian Haller Vamos meu irmão Caramba mano Como é difícil rapaziada Como é difícil Vai Vamos Haller Partiu Bateu Boa mano Verdinho hein Acertei na gaveta Vamos 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 De novo De novo Ah caramba mano É isso É isso E Armolenco De novo De novo Lá no mesmo lugar mano Lá no mesmo lugar cara É muito difícil velho É muito difícil isso Parou Posso nem respirar Posso nem respirar E Armolenco Partiu Bateu Na trave Ai mano Vamos Vamos Vai bater ali Ali ó Ali ó Ai não peguei hein Essa bateu bem pra caramba Almada Vamos lá Tiago Almada Tiago Almada Você é o cara mano Você é o cara Tiago Almada Partiu Bateu Aí ó Verdinha Não alcançou Boa Vamos 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 Ai cara Pensei que ele ia chutar lá de novo Pensei que ele ia chutar lá Fredericks Agora a bola está nos pés de Fredericks Vamos Fredericks Eu não consigo colocar aqui velho Eu não consigo colocar aqui no cantinho Aí Vamos Nossa senhora Vai Fredericks Boa Bateu bem Bateu bem Bateu bem Bateu bem Eu assustei Eu assustei mas bateu bem Vamos lá mano Eu tenho que pegar esse Vamos goleirão Eu tenho que pegar esse Vai 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 Aqui no canto Aqui ó Bateu bem Até bati aqui no bagulho Aqui mano Um US Foi sofrida Foi sofrida Mas passamos mano Passamos Estamos na semifinal Semifinal da Caramal Cup Foi uma partida tensa Decidida nos pênaltis O que você tem a dizer Os jogadores mereceram Nós Todos nós sentimos a tensão E sentimos mesmo né cara Pênalti não tem como falar que não Até eu estou suando aqui cara A partida foi complicada Foi bem embaçada cara O Brighton jogou muito bem Tentou complicar Mas ainda bem que saímos com a vitória Seu objetivo era levar o jogo Para os pênaltis Claro que não né cara Claro que não Nosso time luta até o fim A gente espera sair Com bons resultados Sempre né Nem sempre é possível né mano Nem sempre é possível Vamos lá O Thielen foi um dos melhores jogadores Do outro time Quão difícil foi impedir Que eles criassem chances É não foi fácil Sempre É tudo meio Meio repetido né Então é isso rapaziada Vamos terminar Dando uma olhada na tabela 26 pontos Quer dizer 27 pontos aí Para o West Ham Leicester City Chega ali aos 26 E encosta mano Everton e Leicester City Então encostadinho 25 e 26 pontos Estamos com 27 E o Tottenham 31 Próximo jogo é contra o Arsenal Sexto colocado aqui na tabela Com 23 Vai ser difícil É outro jogo embaçado Aqui pra gente Mas eu espero que eu esteja Num dia melhor Porque hoje Não era dia do Marshall Jogar FIFA Não é mesmo Se você gostou do episódio de hoje Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações E é claro Me segue lá nas redes sociais Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Espero ver você no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.